Atenção, cuidado com o golpe do cartão de crédito da Nubank. Se você tem conta na Nubank e cartão de crédito, fique muito atento nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar um novo golpe que apareceu aqui no canal de algumas pessoas que querem tirar proveito em cima dos clientes que tem cartão de crédito da Nubank, tá bom? Se você ficou curioso e quer tirar todas as suas dúvidas, fica até o final desse vídeo que vai te ajudar bastante, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like se o assunto te interessou e também aproveita para se inscrever, é totalmente grátis, tá bom galera? Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica muito bem informado a respeito de cartões e contas digitais. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, eu quero lembrar a vocês que na descrição desse vídeo, como é já de costume aqui do canal, vou deixar alguns links de indicação para abertura de contas, mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação, tá? Inclusive, vou deixar também meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão de crédito Trig, que está com uma excelente taxa de aprovação, tá? Então, se você tem interesse, logo após esse vídeo, vá aqui na descrição e solicite seu convite através do meu e-mail. Então galera, aqui no canal, há mais ou menos um ano, fiz um vídeo da Nubank em relação ao limite zero no cartão de crédito, tá? Como você está fazendo para estar adquirindo limite nesse cartão. Mas enfim, esse vídeo viralizou e hoje tem mais ou menos meio milhão de visualizações. E aí pessoal, muitas pessoas espertas querendo tirar proveito em cima dos clientes da Nubank, que não tem o conhecimento da conta, né? Que não sabe aí como fazer para estar aumentando o limite dos seus cartões, vieram com estratégia aí, né? Como meio que um golpe para tentar ganhar dinheiro em cima desses inscritos, tá bom? Então, se você quer saber mais, segura aí, tá? Fica até o final desse vídeo, que vou compartilhar com vocês alguns prints de como é feito esse procedimento. E muita gente tem caído, tá galera? Então fique ligado aqui no canal, fique bem atento para você não cair nesse golpe, que muitas das vezes parece ser verdade. Tá bom? Bom galera, então a história aqui é a seguinte. Eles começam comentando no vídeo da seguinte forma, né? Por exemplo, tem esse comentário aqui, ó. Quando se fala em limite, só penso na Maria. Me ajudou muito a subir meu limite. Para quem quiser aumentar o limite, irei deixar o contato nos comentários, tá? Então pessoal, aqui o próximo print que fala o seguinte. Gente, para ficar esperando o banco aumentar o limite automaticamente, Conheço uma mulher que libere os valores super alto. Vou deixar o contato nos comentários. Aí pessoal, vocês percebem que eles sempre falam a mesma coisa, tá? E mais aqui abaixo, pessoal, temos a mesma mensagem, né? Que eles estão sempre comentando aí, né? A respeito dessa suposta Maria, que trabalha, segundo eles, na Nubank, né? E aumenta o limite aí dos clientes por fora. E segundo eles, para você ter esse aumento de limite, você tem, óbvio, né? Que pagar um valor X lá, né? Para essa suposta atendente da Nubank. E a partir daí, ela vai te dar o limite que você quer, tá? Muito fácil, não tá, galera? Então fica até o final, tá? Segura aí, se o assunto está realmente interessante para ti. Deixa aí teu like para nos ajudar, tá bom? E aqui mais abaixo, ele deixou o contato, né? Para falar com a suposta Maria, tá? Vocês podem ver aqui, eu vou até expor para vocês aí o número, tá, galera? O DDD é o 011, né? De São Paulo. Ele fala novamente, Aumento de limite só com a Maria. Fui de R$500,00 de limite para R$10,000. Obrigado, Maria. Irei indicar para muita gente. E vocês observam aqui abaixo que ele postou esse comentário há 12 horas. E logo após 12 horas, pessoal, ele teve mais de 144 comentários nessa postagem dele aí, né? Nesse comentário, ok? E um detalhe, galera, bem interessante aí que chama atenção, né? São a quantidade de respostas na publicação dele, né? Em 12 horas, 144 comentários. Algumas pessoas fingindo, né? Que estão com dúvida e tal. E outros vão lá, né? Informando que a solução é, de fato, fazer, né? Uma transferência do valor X para poder ganhar 5 mil de limite, 10 mil, 15 mil, até 50 mil de limite, tá? E aí, muitas pessoas entram aqui e veem esses comentários e pensam que é verdade, galera. E aí, acabam fazendo um PIX para esse número. E o que acontece, no final da história, é que esse limite não aumenta nunca, tá? Basicamente, quando você faz o PIX para esse número, ele desaparece e você fica no prejuízo total, tá? Não abrir aqui, né, esses comentários porque é muito comentário, tá, galera? Fica meio chato, o vídeo vai ficar bem esticado. Mas aqui é o seguinte, eles mesmos têm como se fosse uma quadrilha, tá? De pessoas aí, né? Já pronta para fazer isso. Eles vão nos canais que têm vídeos da Nubank com grandes números de visualizações, né? De comentários e eles aproveitam para chegar e criar ali seu grupinho, né? Informando que se você fizer um PIX de tanto, você vai ter um aumento de limite bem significante, né? E aí, eles utilizam aquela estratégia da Nubank. A gente sabe, né, que para a Nubank liberar limite para os clientes é muito difícil, né? Geralmente, vai de 50 para 300 e de 300 para 400, 450 e fica aí mais ou menos nessa base, tá? E com essa estratégia, eles chegam manipulando as pessoas E outros colegas deles aí, né, do grupinho, vão dizendo que fizeram o PIX, né? Conseguiram aumento de limite para 5 mil reais, 10 mil e 50 mil. E aí, por falta de conhecimento aí, né, de algumas pessoas, eles acabam fazendo esse PIX E aí, por fim, fica no prejuízo, tá? Então, já quero te adiantar, né? Se você observar aqui esse comentário, não aqui no meu canal, mas em outros canais aí do YouTube, né? Dos nossos colegas, fiquem atentos, tá, galera? Porque a Nubank não vai aumentar de forma alguma seu limite. Não existe a tendente aí, né, que está aumentando o limite por fora, tá? Tudo é golpe, tudo é furada. Se você fizer a transferência aí do valor, infelizmente, você vai ficar no prejuízo, tá bom? Então é isso, pessoal, a respeito do vídeo de hoje. Essa questão que eu queria esclarecer para você, tá? De repente, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível, irei responder cada um de vocês. E fiquem muito atentos, tá, pessoal? Chegando aí o Black Friday no próximo mês, cuidado com a questão de aumento de limite, de empréstimo facilitado, nunca envia seus dados, né, como celular, e-mail, etc, tá? Fiquem muito atentos, porque o banco jamais vai estar aumentando o limite dos clientes por terceiros, tá? Nunca não caiam nesse golpe, tá bom? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui com mais essa dica. Se você gostou, deixa aí seu like, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho